A quebra dos sigilos bancários de Milton Ribeiro, da esposa, filha e genro do ex-titular do Ministério da Educação, foi o argumento utilizado pelo juiz federal Ney Belo para libertar o ex-ministro por ter ficado convencido que as investigações sobre a corrupção no MEC continuarão sendo realizadas. Quem está com a gente agora ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz, ao contrário do juiz, o delegado acredita que a autonomia investigativa está em risco? O delegado responsável pela prisão de Milton Ribeiro, Bruno Calandrini, disse que as investigações foram prejudicadas. Essa informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com ele, os trabalhos foram prejudicados, pois houve tratamento especial por parte de alguns agentes da Polícia Federal para o ex-ministro da Educação. Um desses tratamentos seria a permanência na sede da Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, já que a decisão inicial era de transferir Milton Ribeiro para Brasília, na sede da corporação. Depois da divulgação dessas falas, a Polícia Federal divulgou uma nota dizendo que já instaurou um processo para apurar essas supostas interferências no processo de investigação. Na prática, essa apuração vai servir para ver se o delegado pode provar ou não o que ele está alegando. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebeu habeas corpus antes mesmo da audiência de custódia, que estava marcada para a tarde desta quinta-feira. A decisão foi do juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neibello. Ribeiro é acusado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar o caso com foco em um vídeo, divulgado em março deste ano, onde ele dizia pôr a cara no fogo pelo ex-ministro. Durante uma live em suas redes sociais, Bolsonaro disse que exagerou nessa fala e refutou os argumentos de que os crimes praticados por Ribeiro configuram corrupção. Vamos ouvir. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo amigo. Você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. Olha, o cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. A CPI do MEC sai ou não sai, hein? Olha, Edu, o número mínimo de assinaturas para sair essa CPI já tem, só que a pressão nos bastidores por parte do governo Jair Bolsonaro para que ela não aconteça é grande. O senador responsável pela coleta das assinaturas é Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá. De acordo com ele, as 27 assinaturas já foram coletadas, mas a intenção é chegar em 30 nomes para ter aí uma margem de segurança, já que da última vez, três senadores retiraram os seus nomes, o que inviabilizou a instalação dessa CPI. Rodrigues disse que essa lista com 30 assinaturas deve estar completa já na próxima terça-feira. Mas, de acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda assim, a instalação dessa comissão não deve acontecer tão facilmente.